A primavera de Lanimar, primavera que voltas anualmente, trazendo vida, luz e flores lindas, ágil a natureza inteira brindas, com encantos de glória resplendente. São blandiciosas tuas brisas vindas a cantar, que perfumes docemente espalhas pelo ar claro e transparente, como canta contigo aves infindas. Quão formosa és, garre da primavera, quanta grandeza tua quadra encerra, tu és rainha, flor das estações. Verte também, sua ave protetora, teu bálsamo em nossa alma sofredora, enche de paz os nossos corações. www.poeteiro.com